Olá, estamos começando mais uma aula, e essa é a quinta aula da nossa playlist para montagem do cubo. Nessa aula, nós temos o objetivo de deixar toda essa parte amarela, toda essa parte de cima amarela, porque nós já deixamos aqui branco, já montamos essa camada, já fizemos a cruz. Vamos lá, para poder fazer isso, nós temos que pensar em quais possibilidades você pode estar aí, pode estar aí o seu cubo, tá? Quais possibilidades são essas? Eu vou colocar todas elas aqui. Primeira, somente a cruz. Então, se você tiver somente a cruz, não tiver outro canto que seja amarela, no meu caso eu tenho um, finge que aqui é vermelho. Então, essa é a primeira possibilidade, você chegar nesse ponto com apenas uma cruz amarela, sem outras cores amarelas no canto. Segunda possibilidade, você ter a cruz e ter uma peça amarela, que é o meu caso. Terceira e última possibilidade é você ter duas peças amarelas, dois cantos amarelos. Então, você tem a cruz e dois cantos amarelos, seja ele aqui ou vamos supor que seja aqui e aqui, tá bom? Três amarelos eu nunca vi. Todas as vezes que eu já montei o cubo, eu nunca cheguei nessa possibilidade, então eu acho que não é possível ter três amarelos aqui. Não sei, acredito que não. Mas se você tiver, né, se você conseguir chegar nessa posição, essa possibilidade de ter três cantos amarelos, você considera como se fosse a segunda, dois amarelos, e aí acho que vai dar certo, tá bom? Mas eu acho que você não vai chegar porque eu não cheguei. Então, beleza. Pra cada uma dessas três possibilidades, você tem que colocar o seu cubo do lado certo, tá bom? Tem que colocar o cubo na sua frente certo. Então, vamos lá. Que frente seria a frente onde eu tenho apenas a cruz e nenhum outro canto amarelo? Então, vamos supor que tá assim. Se você tiver nessa possibilidade aí, como você vai posicionar? Você vai localizar um canto onde tenha um amarelo, ou aqui, ou aqui, tá? Então, se for o seu caso, né, de você ter a cruz aqui e não ter esse amarelo aqui, você vai procurar esse canto e vai jogar ele pra cá, ó. Então, ou você joga ele pra cá, e aí essa vai ser sua frente, é onde você vai trabalhar. Se você não tiver nenhum aqui no lado esquerdo, provavelmente você vai ter um aqui no lado direito, aí você posiciona aqui. Então, ou você posiciona aqui, ou você posiciona aqui, tá bom? Segunda possibilidade. Eu ter um canto amarelo, que é o meu caso. E aí você vai posicionar essa vai ser a sua frente, ó, onde o amarelo fique aqui. Então, eu vou pegar essa frente aqui pra poder movimentar. Terceira e última possibilidade, que é você ter dois amarelos, ou aqui, ou aqui. Nesse caso, basta você achar uma frente aonde você tem o amarelo, e aí essa vai ser sua frente. Após você identificar em qual dos três padrões você se encaixa, em qual das três posições você está agora, basta você posicionar na posição correta. No meu caso, como eu me encaixo aqui na segunda possibilidade, que é ter apenas um canto, essa vai ser minha frente. Posicionou, identificou, posicionou, vamos fazer o seguinte movimento, tá? Que é assim, ó. E aí, não tem padrão da mão direita pra padrão da mão esquerda. Você vai ter que decorar esse movimento que eu vou ensinar aqui, tá? Que é assim, ó. Cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, direita, desce. E aí, a primeira vez, pode ser que você já monte o amarelo, ou pode ser que não. Então, olha só, você vê que eu fiz a primeira vez e ainda não posicionou. Então, ó, eu tenho agora uma peça amarela aqui. Então, vamos virar aqui na posição correta, que é sempre deixar o amarelo aqui, e fazer novamente. Então, pode ser que você precise fazer duas ou três vezes pra poder conseguir finalizar, tá bom? Então, vamos lá, novamente, posicionei, vou fazer de novo. Cima, esquerda, baixo, esquerda, sobe, direita, direita, desce. Ó lá, montei. Então, se você não tiver montado novamente, posiciona no lugar certo e faz de novo, tá? Não tem erro fazendo duas ou, no máximo, três vezes. Acho que quatro, não chega a quatro vezes, se você posicionar corretamente, tá? Se você posicionar errado, então pode ser que você precise fazer mais vezes, tá? Então, existem, novamente, né, falando que essa técnica que eu estou ensinando nessas sete videoaulas, não é a técnica mais rápida, mais eficiente, mais profissional. Mas é a técnica que, embora você demore um pouquinho mais, você vai conseguir chegar no seu objetivo final, que é montar o couro. Beleza? Espero que você tenha gostado e vamos pro próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho